Para nós da Mercovino é um grande prazer ter a vinícola fina no nosso portfólio. É uma vinícola da Sicília. Essa semana nós estamos numa semana de eventos com a importadora no Rio, em São Paulo, com a presença da Federica. É uma vinícola que a gente trabalha há muitos anos, a Mercovino selecionou há muitos anos, uma vinícola familiar. É uma vinícola que tem excelentes vinhos e com ótimo custo-qualidade. Hoje nós vamos ter um jantar harmonizado aqui na Casa 55, que fica aqui no mesmo prédio que a Mercovino. E vamos harmonizar os pratos da Casa 55 com os vinhos da Fina. A grande vantagem aqui da Casa 55 é que o cliente pode escolher um vinho na Mercovino e consumir na Casa 55 a preço de loja. Benvenuti, hoje nós estamos em Ribera Preto. Eu sou Federica Fina, da Cantine Fina. É uma venda marçalese que se encontra na Sicília occidentale. É uma venda de condução familiar, fundada pelo meu pai. É uma venda muito jovem que nasce no 2005 e que vede hoje empregados também me e meus irmãos para ajudar meu pai na gestão da cantina. Hoje estamos degustando um pouco de Sicília aqui no Brasil. Para mim é um vero honra contar sobre a nossa terra. E, em particular, hoje estamos degustando o nosso Maquisê, que é um vinho frizzante de grillo, Maquisê, que significa Marco, Kika e Sergio, que são os inizios dos nossos nomes, dos meus irmãos e dos meus irmãos. L'etiqueta é sido desenhada por um artista marçalese que é Kiko Sparla, que saluto. Um outro tipo de grillo, que é o nosso que brilha. Hoje degustamos o 2015. O terceiro vinho que temos em degustação é o nosso Kiké. O Kiké é um trameinero aromático, 90% trameinero e 10% sauvignon blanc. Quest'anno é uma grande medalha de oro ao concurso mundial de Bruxelles. É o primeiro ano entre todos os vinhos biancos italianos, vincendo também o reconhecimento como vinho bianco, revelação do ano. O Kiké é muito importante para mim, porque é o nome com quem me chamam a casa, então é uma medalha que meu pai me quer fazer, sinceramente, lhe racconto com tanto orgulho. Agora passamos aos rossos. O Perricone, um dos vitignos mais antigos da nossa zona. O Nero d'Avola, nós produciamo dois tipos de Nero d'Avola, que são Nero d'Avola Classico e Nero d'Avola Selezione. Per quanto riguarda o Classico, nós trabalhamos em botte grandes de 3 mil litros, então por seis meses, pouco contato com o legno, dunque mantenemos intratte as suas classicidades ao naso e à beva. Aqui, invece, parliamo de um Nero d'Avola Selezione. É um Nero d'Avola que faz botte mais pequenas, de 500 litros, por 18 meses, então maior estrutura que se diferencia do Classico, por essas razões. O nosso caro maestro é o nosso top de gambo, 70% Cabernet Sauvignon, 25% Merlot e 500 Petit Verdot. Caro maestro, dietro o caro maestro é celada a nossa história. E meu padre, se existe a nossa cantina, é graças a este encontro fortunado e a este grande maestro. Infine, dulcis in fundo, temos o nosso El Aziz. El Aziz é uma vendemia tardiva de Grillo. E são de U.A. raccolte surmature e fatte a passire direttamente em pianta. Eu sou muito feliz de ter falado de Sicília aqui. E nós esperamos para acolharmos a casa nossa e contarmos a nossa história um outra vez. E talvez para fazer toda a gambo. E talvez para fazer toda a gambo.